Vergonha, covardes, 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 vergonha, 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 é uma vergonha, covardes, vergonha. Este edifício é um pedaço de nadir, é uma presença de nadir em Vila Real. Mas eu, olha, nós estávamos de costas, de costas, porque aqui havia um vidro e aqui também havia um vidro aqui. Mas eles tinham os estabeleiros. Os estabeleiros são os estabeleiros de pão. Classificar um monumento é uma única assinatura, é uma coisa que a Câmara pode fazer a custo zero. Vocês têm aqui um edifício de Oscar Niemeyer? Eu disse, não, não temos. Mas a Nadir Afonso trabalhou com ele. Adir! 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 Adir!